E aí, meu povo tranquilo? Agora a gente vai fazer uma questão, a questão do número 24, onde vamos aqui abordar o assunto operações com ângulos. Fica aí que o tópico é interessante. Bom, e o que essa questão aí nos traz? Ela diz o seguinte, calculando o valor da expressão, aí tem lá toda uma operação 60 graus e 30 minutos menos 25 graus, 59 minutos, 18 segundos, dividido por 2, obtém-se então a pura operação com ângulos. Pessoal, olha só, primeiro a gente vai subtrair ali os 60 graus e 30 minutos, já que ele é maior, por 25 graus, ou melhor, 59 minutos e 18 segundos. Olha só que bacana, ficou faltando os segundos aqui. O que a gente faz quando isso acontece? Pessoal, a gente faz o seguinte, eu vou pedir 1 minuto aqui dos 30, vou passar para cá. Esse minuto virou 60 segundos, porque o minuto tem 60 segundos. Só que a gente tem que lembrar que 30 minutos, já que a gente pediu emprestado aqui, ele vai se transformar agora em 29 minutos. E 29 minutos e 60 segundos é 30 minutos, não é isso? Então a conta aqui fica mais tranquila de se resolver. Vamos subtrair essa bodega aqui. Então, 18 menos 60, então 8 para 10 é 2, 1 para 6 aqui, pessoal, é 5, não é isso? Na verdade, eu pedi emprestado aqui, então vai ser 4, olha só, já ia errar aqui, 42 segundos. Aqui eu tenho 9 para 9, lembrando que agora é 29 ali, então 0 e 5, 5 aqui para 2, perceba que a gente vai ter problema. O que a gente faz então com isso? Não tem problema algum. Eu vou pedir emprestado aqui do 60, em caso aqui 1 grau, né? Esse 1 grau aqui, já que eu pedi emprestado, vai se transformar aqui, o 60 vai se transformar em 59. E esse 1 grau somado a 29 vai ficar então 60 mais 29 que é 89. Eu vou apagar aqui, tá? Então vai ficar aqui, pessoal, agora 89 minutos, porque tinha 29 com 60 daqui, né? Que é 60 minutos, ficou 89. Então aqui eu tenho 0 de novo, continua. 5 para 8 é 3, então eu tenho 30 minutos. 25 para 59, 5 para 9 é 4 e 2 para 5 é 3. Então 34 graus, 30 minutos e 42 segundos. Só que nessa subtração, o resultado aqui, essa diferença, eu ainda tenho que dividir por quanto? Por 2. Como é tudo múltiplo de 2, fica muito simples a nossa vida. 34 por 2 é 17, 17 graus. 30 minutos por 2 é 15, então é 15 minutos. E 42 segundos por 2, isso aqui vai ser igual a 21 segundos. Então esse é o resultado, mostrando aqui para vocês que a resposta está correta, seria a letra A de avião. Beleza, pessoal? Então assim, uma questão, como eu falei para vocês, né? Parecem, essas questões parecem ser simples de se resolver, são simples se você está com uma base boa. Se você está com uma base, assim, que precisa um pouco mais de treinamento, Então, não tem problema algum, não tem vergonha nenhuma. Eu, na época que estava estudando para a ESA, também fiz isso, tá? Fiz muitas questões de provas anteriores, provas antigas, para pegar essa base aí de divisibilidade, de equações, né? Própria ângulos aí, a parte inicial da geometria plana, além de unidades de medida, enfim, pessoal. Tudo isso tem que, você precisa levar na sua caixa de ferramenta. Tá bom? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho